E após uma série de crimes, a polícia prendeu integrantes de uma quadrilha especializada em roubos de carros e casas de luxo em Minas Gerais. Além de joias, vários produtos foram recuperados. A repórter Akemi Duarte traz agora os detalhes ao vivo e direto de Belo Horizonte. Ei Akemi, bom dia, conta tudo pra gente. Ei César, bom dia a você, bom dia a todos. As investigações desse caso começaram logo depois do furto de um carro de luxo. Segundo a polícia, três criminosos seguiram nesse veículo até Itaúna, na região centro-oeste de Minas Gerais, onde furtaram duas casas. Esses homens foram presos nesse mesmo veículo aqui em Belo Horizonte. Câmeras de segurança registraram o momento em que eles abandonaram o veículo e saíram correndo pela rua. No carro estavam produtos dos furtos e também objetos que eles usavam para arrombar os imóveis. Dos três assaltantes, dois foram presos e um conseguiu fugir. Mas a polícia acredita que outros criminosos podem ter envolvimento com essa quadrilha, incluindo os receptadores dos produtos furtados e roubados. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Olha, Kemi, pelas informações que você trouxe, eu também acredito que tem mais gente envolvida. E com a prisão deste suspeito, eu tenho certeza que a polícia vai chegar nas outras pessoas envolvidas. Obrigado pelas informações, um ótimo dia a você e a todo o povo mineiro.